Olá, boa noite, está mais uma Além dos Fatos, amanhã começam as Paralimpíadas no Rio de Janeiro e hoje nós iremos conversar com o para-atleta, o Kennedy, ele já está aqui em nossos estúdios, temos a mensagem especial com o pastor Gilson Brito e música com o cantor Jefferson Pilar, o nosso programa está no ar. Boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, no último domingo tivemos uma linda, no último sábado nós tivemos uma linda festa aqui na TV Novo Tempo, foi o Anjos em Ação, você que esteve aí do outro lado da tela nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação, a você que é anjo da esperança e participou conosco dessa grande celebração. Eu quero inclusive mandar um abraço especial, hoje eu recebi um telefonema de Dona Maria Emília, de Vitória da Conquista, na Bahia, ela ligou, falou, Luciana, eu quero que você mande um abraço para mim, Dona Maria Emília, aqui está o seu abraço, que a senhora sempre acompanhe aqui a programação da TV Novo Tempo e claro, o nosso Além dos Fatos também. Um abraço para Claudiane Oliveira, de Raposo, Maranhão, para Rosane Fasanoro, de Iracemápolis, São Paulo, mesmo aqui em estado de São Paulo e para Sandra Regina, de Cambé, Paraná. Você pode participar do nosso tema de hoje, hoje nós iremos falar sobre Paralimpíadas, que começam amanhã na cidade do Rio de Janeiro, você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje através do nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com.br além dos fatos. Se você ainda não é nosso seguidor no Instagram, arroba além dos fatos NT, você pode nos seguir, curtir as nossas fotos, tirar uma foto aí, uma selfie, nos marcar também. Se perdeu alguns dos nossos programas, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com, barra além dos fatos, compartilhe o nosso link aí em seu Facebook também, ajude a propagar a pregação do Evangelho através da TV Novo Tempo, através do Além dos Fatos. E claro, tem também o nosso canal no YouTube, está aparecendo na sua tela também. Amanhã começam as Paralimpíadas e hoje nós teremos a participação de um para-atleta da modalidade de judô. E é sobre isso que você vai entender um pouco mais como serão as competições dessa modalidade. Confira. Força, técnica e foco total. Os últimos 20 dias foram intensos para a seleção paralímpica de judô brasileiro, que ficou concentrada em São Paulo. Treinamento muito forte, a gente fazendo os ajustes em cada detalhe de cada golpe, o professor sempre corrigindo e tudo mais, dando orientação, dicas. E no carnaval, nada de folia para eles. Após tanto treino, é hora de colocar em prática o que foi aprimorado. Os judocas embarcam hoje para a Alemanha, onde vão encarar adversários de alto nível. A expectativa é pegar bastante adversário, fazer com que eles tenham esse contato com os adversários, porque a gente acaba se encontrando pouco com esses adversários. São poucos torneios internacionais que existem, né? E a gente vai ter essa oportunidade agora. Um teste valioso até para quem está acostumado a vencer. Dono de cinco medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro, Antônio Tenório sabe que o caminho para a competição mais importante do ano é muito duro. Muito importante a gente estar fazendo esse intercâmbio, para nesse momento a gente estar pegando no kimono daquele pessoal de fora, para a gente estar chegando bem preparado em 2016, no Rio de Janeiro. Planejamento relevante para os experientes e fundamental para os mais jovens, que estão ansiosos para competir em casa. Bom, esse é um momento único, acredito, na vida de cada um aqui, porque no Rio, né, a gente não sabe se cada um vai poder participar de uma nova Paralimpíada aqui no Brasil. Então, a expectativa é todo mundo gritando a nosso favor, acho que isso vai ser muito importante para a gente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o Kennedy Silva. Kennedy, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bem? Seja bem-vindo. O Kennedy, ele é portador de deficiência visual, não é isso, Kennedy? Sim. Explica para quem está em casa, qual é o percentual que você enxerga, não é isso? Um percentual. Sim. Você me falou que é 25% de um molho e 10% do outro. Isso. Em que momento da sua vida o judô começou a fazer parte, assim, do seu cotidiano? Bom, o judô começou a fazer parte da minha vida com 11 anos de idade. E com 10 anos eu passei por um transplante renal e com 11 anos eu estava um pouquinho acima do peso e eu precisava fazer um esporte para manter o físico e não gerar gordura em volta do rim transplantado. E no bairro onde eu morava tinha o judô. Então, eu me interessei, fui praticando, fui gostando e eu cheguei onde eu cheguei hoje. E você pratica essa modalidade há quanto tempo já? Há 9 anos. Há 9 anos. E você estava se preparando, inclusive, para participar das Paralimpíadas também, né? Sim, eu tinha uma grande expectativa porque em 2012 começou um novo ciclo e como eu participei do campeonato brasileiro de jovens, na época que me deu a vaga para a seleção sub-21 e isso me deu muita esperança de participar realmente das Paralimpíadas. Tanto é que eu fui campeão mundial, vice-campeão mundial em 2013, campeão para pan-americano e vice-campeão dos jogos do Grand Prix, que é o brasileiro, do sênior. Então, isso me deu bastante expectativa. Só que na final do brasileiro eu acabei me machucando e ficando de fora esse ano. Mas com certeza você é jovem, ter outras oportunidades pela frente, não é isso? Agora, quantas vezes por semana você treina, Kennedy? Eu treino três vezes por semana. Três vezes por semana. Quantas horas, assim, cada treino, mais ou menos? Umas duas horas cada treino. Então, tem que ter muita dedicação, né? Sim, muita dedicação, muito esforço. E por que você escolheu o judô? Você poderia ter escolhido qualquer outra modalidade. Por que o judô? O judô, na verdade, o meu irmão começou primeiro e eu vendo ele treinar, eu acabei gostando, fui praticando algumas vezes. Ainda tinha um pouco de receio por ser recém-transplantado, mas quando eu vi que era uma arte marcial bem regrada, eu decidi participar também. E como que a disciplina, o foco dessa modalidade te ajudou no seu dia a dia? Para quem não sabe, o Kennedy, ele é funcionário aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação também. O esporte te ajudou a se desenvolver em outras áreas da sua vida também, Kennedy? Sim, com certeza. Na questão de mobilidade, na questão até de disciplina mesmo, que o judô é um esporte muito disciplinar, né? A gente tem que ter o respeito. E eu aprendi tudo isso. Agora, como que você trabalha, por exemplo, a perseverança nas competições, Kennedy? Por exemplo, você tinha se preparado para participar agora das Paralimpíadas, mas por conta de uma contusão você não pôde participar. Como que você trabalha a questão da perseverança, né? Você queria participar do maior evento esportivo na sua categoria e você não pôde participar. O que é que motiva, né? O que é que faz com que você continue treinando e dedicando horas para o esporte? Bom, na verdade, confesso que eu fiquei bem triste quando eu lesionei, mas o meu sensei, o sensei Paulo Graça, ele sempre me motivou bastante a nunca desistir, até pela história de vida dele mesmo e eu sempre fui um guerreiro na vida, então não é isso que vai me desanimar. Então, isso me dá muita esperança para continuar. Uma história de perseverança, de superação aqui hoje, a história do Kennedy. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Não sai daí! Estamos de volta com o nosso Além dos Fatos. Amanhã começam as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Estamos falando sobre esse assunto aqui hoje em nosso programa, que com certeza vai servir de inspiração, né? Histórias de superação, histórias de perseverança e temos um exemplo vivo aqui. Você que acompanhou o primeiro bloco já conheceu o Kennedy, ele que é da modalidade de judô. O Kennedy, conta para quem está em casa, como que essa modalidade tem te ajudado a superar os desafios, né? Você hoje convive com 25% na visão, né? De um molho e 10% no outro. Como que o esporte tem te ajudado a vencer esse desafio? Bom, o esporte tem me ajudado bastante na questão da mobilidade, até da perseverança mesmo de nunca desistir, mesmo com as barreiras, com as limitações. A gente sabe que é possível vencer. E você trouxe aqui algumas, ele trouxe na verdade várias medalhas, gente. Mas eu vou mostrar essas duas aqui. Explica para quem está em casa, vamos ver se o Bedak Motto consegue mostrar aqui, ó. Essa aqui foi um campeonato, foi aonde? Explica para quem está em casa essa medalha aqui. Esse foi um campeonato na Argentina, o Parapano Americanos de Jovens, que aconteceu em 2013, onde eu fui campeão parapano americano. Certo. Temos mais uma aqui também. Essa medalha é do Campeonato Mundial de Jovens, em 2013 também, onde eu consegui o segundo lugar na colocação geral. E fui vice-campeão mundial também em 2013. Certo. Agora, o que é superação para você, Kennedy? Para mim, superação é você vencer seus limites todos os dias da sua vida. Poder sair, acordar cedo, sabendo que você, mesmo tendo suas limitações, você está preparado para mais um dia, porque você tem vontade de viver, não importa as limitações. E como que sua família te apoia, sua família te incentiva no esporte? Minha família me apoia bastante. Até quando eu comecei o judô, minha mãe ficou um pouco apreensiva, por causa de levar a pancada. Mas ela viu que o judô... O esporte mais brusco, né? Isso. Ela viu que o judô era um esporte mais tranquilo, bem regrado. Nessa questão aí, ela foi ficando mais tranquila. E, na verdade, é um esporte que foca muito na disciplina também, né? Sim, é um esporte... Vocês são bem orientados. Sim, é um esporte que ele pega bem firme na questão da disciplina, que nós temos que ter o respeito com o nosso adversário, com o nosso colega de tatame, no treino ou fora do tatame também. E como que você lida com os desafios, assim, na hora de uma competição? Quando você não vence, Kennedy, como que você lida com isso? Bom, a princípio, assim, a gente sempre fica um pouco abalado porque não ganhou. Mas logo a gente pensa no próximo campeonato e começa a treinar firme novamente para o próximo campeonato. Corrigir os erros e melhorar os acertos. Agora, Kennedy, às vezes tem gente, os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, que por muito menos a gente se desmotiva por algum problema na vida, por alguma dificuldade, né? Qual o recado que você deixa para quem está em casa assistindo agora? Você que tem uma limitação visual que você está usando a seu favor, né? Qual o recado que você deixa para quem está em casa? Bom, o recado que eu tenho para deixar é para nunca desistir dos seus sonhos, quaisquer que sejam eles. E tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, que eu me inspirei nela é Quer chegar onde a maioria não chega? Faça o que a maioria não faz. Eu gosto muito dessa frase e eu faço disso na prática. É da sua vida, né? Muito obrigada, viu, Kennedy, pela participação. Que Deus te abençoe, que você continue aí focado e sempre superando os seus desafios, tá bom? Muito obrigada pela participação. Pastor Gilson Brito já está aqui. Pastor, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Que inspiração, que história inspiradora, né? Eu estou com você em casa. Verdade, Lu, muito inspiradora, né? Sim. O Kennedy é mais um exemplo, né? De pessoas que, como você disse, a despeito da limitação, erguem a cabeça e vão em busca dos seus sonhos. Por muito menos, às vezes a gente se desmotiva, né, pastor? É, sim mesmo. Por desafios e tal. Às vezes, coisinhas pequenas a gente já fica assim, todo jururu aí, baixo astral, né? Derrubado, desanimado. Apagado, pálido. Então, esses exemplos são bons para a gente ver, né? Que nós temos sim que seguir o exemplo que eles nos dão, erguer a cabeça e seguirmos para frente. Inclusive, as Olimpíadas e as Paralimpíadas agora, né? Que começam amanhã, é uma grande inspiração, né? A gente pode tirar várias lições, inclusive nós fizemos programas sobre as Olimpíadas também, conhecemos a história de vários atletas e hoje aqui a gente fecha com a história do Kennedy, né? É, e se você aplaudiu os atletas olímpicos, aplauda agora muito mais os paralímpicos, né? Paralímpicos, isso. Porque eles são exemplo de superação. Com certeza. Pastor, agora chegou aquele momento... Abraços. Que quem está em casa sempre espera, que são os abraços. Abraços, vamos lá. Para o Raimundo Pereira Correia e sua família. Eles são lá de novo repartimento do Pará. Abraços também para o meu querido amigo, irmão José Marques, a irmã Celina e o Roberto, e além dos outros filhos, toda a família, gente do meu coração lá de Vitória da Conquista, Bahia. Abraços também para a Emília Ferreira, de Mirante de Paranapanema, em São Paulo. Também para Deus Eli Souza, de Parauapebas, no Pará. Para Ana Maria, de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E para Angelina de Castro, de Santa Isabel, São Paulo. Inclusive, o pessoal de Parauapebas aí, pode aguardar a caravana Novo Tempo, né? Esse ano tem... É, mês de setembro agora. Mês de setembro, tem caravana Novo Tempo. Não lembro exatamente a data, mas é agora, em setembro. A gente vai anunciar aqui, quando estiver mais próximo, com certeza. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Vamos ao presente, né? Vamos, presente. Revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não pediu a sua, solicite. Nós vamos lhe mandar gratuitamente. Vai pelo correio. Isto aqui é um estudo bíblico. É uma forma de você conhecer a Santa Bíblia. São 16 temas da Bíblia. Temas muito importantes, que são esclarecidos, são ensinados na revista Verdades para o Tempo do Fim. É um presente que a gente lhe oferece. Agora, pastor Gilson, vamos para um rápido intervalo. É isso agora que nós teremos? Não, antes tem música, claro. Tem música com o Jefferson Pilar. Daqui a pouquinho, o pastor Gilson volta com a mensagem da noite, não é isso, pastor? Grandes casas construí. Fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cafei. Tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem e procedência. Só em ti, a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência. Não perco a forma na tormenta, castelo forte minha, rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui. Buscando ilusões. Buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei. Tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência. Lugar de origem e procedência. Sol em ti, a vida é vida plena. Encontro em ti, o que só há no eterno. Encontro em ti resiliência. O que só há no eterno? Não perco a forma na tormenta. Castelo forte minha, rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti Pois só em teus braços há plenitude Tu és a minha residência Lugar de origem, procedência Só em ti a vida é vida plena Encontre em ti resiliência Não perco a forma na tormenta Castelo forte, minha rocha eterna Tu és a minha residência Pela linda canção Pastor Gilson, daqui a pouquinho volta para falar a mensagem da noite Mas pastor, a Bíblia Na Bíblia nós temos muitas histórias de perseverança? Sem dúvida Muitas De gente otimista Gente confiante em Deus Gente que supera seus limites Mas tem também o contrário Gente pessimista, gente desanimada Gente que não confia em Deus Nós vamos ver um pouquinho dessas duas realidades daqui a pouquinho E como fazer para conviver com essas pessoas, né? Que às vezes tem um pensamento tão negativo Como influenciá-las para o bem, né? É, influenciá-las para o bem E observar mais as que tem um exemplo positivo Porque elas nos inspiram, né? Isso, muito bom então Vamos para um rápido intervalo E agora sim, logo depois do intervalo Pastor Gilson volta com a mensagem da noite Até já, não sai daí Glórias e louvores ao nosso bendito Deus Muito obrigado por estar com a gente Muito obrigado porque você nessa hora escolheu A Novo Tempo, o Canal da Esperança Inclusive você que está assistindo ao vivo Nessa terça-feira à noite Mais uma razão para eu lhe agradecer Porque você não deu bola para a concorrência Entendeu? É Você fez uma escolha sábia Parabéns Deus lhe abençoe Agora é claro É um prazer também falar com você Que está assistindo a reprise de quarta de manhã Ou de quinta de manhã Seja de noite ou de dia Muito obrigado por sua companhia Mais um programa Além dos Fatos E assim a gente vai para frente Em nome do nosso Senhor Vamos orar juntos Pai querido Nós rogamos Senhor A tua unção Tua direção A bênção do Senhor Para que entendamos a mensagem Que tens para nós hoje Oramos agradecidos Pai, em nome de Jesus Amém Muito bem Como eu disse há pouco Se você aplaudiu os atletas olímpicos E eles mereceram aplausos E eles mereceram aplausos Porque os atletas de modo geral Eles são exemplos de persistência De entrega De compromisso De dedicação Esforço Está bem Mas olha Parabenize ainda mais Aplauda ainda mais Os atletas paralímpicos Porque eles são exemplo de superação Eles nos dão assim Tremendas lições de vida Tanto para você Que talvez seja portador De alguma deficiência Ou você que não tem assim Nenhuma limitação Nenhuma deficiência Para todos Esses atletas paralímpicos São Um exemplo Eles são inspiração Para nós todos Você que talvez seja portador De alguma deficiência Eles estão dizendo para vocês Para você Com essas atitudes deles De serem atletas De estarem aí Se superando Eles estão dizendo para você Que você não deve se desanimar Por conta de ter assim Alguma deficiência Ser portador de alguma deficiência E para você que não tem Nenhuma deficiência A lição também é muito forte Eles estão dizendo Para você e para mim Que nós Ora Nós temos que viver a vida Nada de ficarmos aí Desanimados Abatidos Por conta de uma situação Ou outra Se esses que tem Muitas limitações Eles estão superando As dificuldades Estão vencendo Estão se movendo Dentro de suas possibilidades Quanto mais você e eu Que não temos Essas limitações físicas Que exemplo maravilhoso Esse pessoal dá para a gente Eu tenho aqui Uma definição de superação É assim Ir além Passar por cima Extrapolar a expectativa Superar é remover E resolver as dificuldades Superar é vencer Mas é claro que para superar Para vencer Você e eu Nós temos que ter Atitude Nós temos que ir além Do que os outros pensam Que nós somos capazes De realizar Outro dia eu citei aqui Um pensamentozinho Gosto muito dele Diz assim A sua atitude Determina a sua altitude Na vida É bom não é? Repito Sua atitude Determina a sua altitude Na vida E eu tenho aqui Um outro pensamento Que é de Theodore Roosevelt Ex-presidente americano Ele diz assim Ele disse assim É muito melhor Arriscar coisas grandiosas Alcançar triunfos e glórias Mesmo expondo-se a derrota Do que formar fila Com os pobres de espírito Que não desfrutam muito Nem sofrem muito Porque vivem nessa Penumbra cinzenta Que não conhece vitória E nem derrota É forte isso Muito forte Eu prefiro dizer Ele é muito melhor Arriscar coisas grandiosas Alcançar triunfos e glórias Mesmo que você se exponha Ao fracasso Do que Olha só Do que formar fila Com os pobres de espírito Que nem desfrutam muito E nem sofrem muito Porque eles vivem Numa penumbra cinzenta Que não conhece vitória E nem derrota Tremendo hein? Muitas vezes Nos falta Atitude Para nós superarmos As dificuldades Qual é sua dificuldade? Qual é sua limitação? Seria alguma situação Assim de De ordem física Você é portador De alguma deficiência Ou quem sabe Alguma outra limitação Alguma outra dificuldade Algum aspecto da vida O que eu quero lhe dizer É que essa limitação Não tem que definir A sua vida Como um fracasso Nossas limitações Que nós Passamos a ter Em algum momento No passado Seja um passado distante Ou um passado Recente Essas nossas limitações Elas não tem que determinar Qual será o nosso futuro Com Deus Você e eu Nós podemos se mudar A nossa história Nossa maior derrota Ocorre não quando a gente cai Mas quando nós próprios Nos convencemos De que não temos mais condição De nos levantarmos Nossa derrota ocorre Quando nós acreditamos Que para o nosso caso Não há mais esperança Então nós ficamos cegos Diante das circunstâncias adversas A tendência nesse contexto aí É de nós superestimarmos os problemas E subestimarmos Nossa capacidade de superá-los E o pior ainda é claro É quando o homem Nas suas limitações Nas suas deficiências Nas suas dificuldades Ele se esquece De que Deus existe E que ele pode contar com o Senhor Para abençoá-lo Eu quero convidar você Para um texto bíblico E nós vamos ao livro de números É o quarto livro da Bíblia Antigo Testamento Livro de números Nós vamos ler alguns versos Nos capítulos 13 e 14 Um detalhe para a gente compreender Aqui o contexto Os descendentes de Abraão Conhecidos como filhos de Israel O povo de Israel Eles viveram um período De 430 anos no Egito Boa parte desse tempo Vivendo no Egito Eles foram escravizados Foram subjugados pelos egípcios Porém Deus havia prometido Para Abraão Que a sua descendência Habitaria na Palestina Na terra de Canaã E que eles seriam próximos Prósperos Eles seriam muito abençoados No entanto Estavam ali na escravidão egípcia E aí É possível que você conheça a história Deus levantou um grande homem Chamado Moisés E Moisés foi O principal dos libertadores Usado por Deus Para tirar o povo da escravidão egípcia O Senhor realizou grandes obras no Egito E finalmente o seu povo Pôde sair do Egito Para a Palestina Eles no início do segundo ano De peregrinação do deserto Ao sair do Egito Para a Palestina Eles estavam bem nos limites Da terra de Canaã É que eles ficaram parados Cerca de 11 meses Na região do Sinai Onde Deus deu para eles Muitas orientações Muitas instruções Muitas advertências Deus orientou seu povo Em relação a questão do santuário Que eles deveriam construir Quanto a aliança Que eles agora faziam com o Senhor Enfim Eles passaram 11 meses Na região dos Sinai Sendo orientados E preparados por Deus Para a nova vida Que eles teriam em Canaã E agora no início do segundo ano Desde a saída do Egito Eles estão bem diante Da terra prometida pelo Senhor Aí Moisés Pegou um homem De cada uma das 12 tribos de Israel E mandou avaliar a terra de Canaã Eles foram como espias Espiões Passaram 40 dias Fazendo avaliação da terra E aí voltaram Para o acampamento de Israel Quando eles voltaram Voltaram extremamente pessimistas A maioria deles E eles disseram para Moisés Olha nós fomos lá E avaliamos a terra E de fato a terra Mana leite e mel Essa expressão Mana leite e mel Significa que é uma terra De abundância De fartura De prosperidade Porém Disseram Tem um problema aí Os homens Que vivem ali São muito poderosos São muito fortes São verdadeiros gigantes Além do mais As cidades são Grandes e fortificadas Eles estavam Assim Seguindo para um relatório Muito pessimista E aí nesse momento Diz a Bíblia Que um homem chamado Caleb Um dos 12 espias Ele se levantou No meio da multidão Que já estava ficando Apavorada com o relatório E disse assim Ei calma aí pessoal Nós vamos sim Nós vamos invadir Essa terra Porque Deus prometeu Para nós Que essa terra é nossa Nós vamos lá Nós vamos conquistar Essas nações Nós vamos prevalecer Contra eles Nós vamos vencer Palavras de otimismo De confiança De superação Mas a maioria Estava negativa Estava pessimista Eu leio aqui Números capítulo 13 Agora a partir do verso 31 Está escrito assim Porém os homens Que com ele Tinham subido Disseram Não poderemos subir Contra aquele povo Porque é mais forte Do que nós Dos 12 espias 10 eram pessimistas Somente dois Caleb e Josué Eram otimistas E confiantes no Senhor Os 10 disseram Nós não poderemos subir Contra aquele povo Esse é o lema Da incredulidade E eles disseram Está escrito E diante dos filhos E diante dos filhos De Israel Infamaram a terra Que haviam espiado Dizendo A terra pelo meio Da qual nós passamos A espiar É terra que devora Os seus moradores E todo o povo Que vimos nela São homens De grande estatura Há uma contradição E um exagero Aqui nesse relatório Porque primeiro Eles dizem Olha a terra É próspera A terra é abençoada A terra é rica Os moradores São pessoas grandes São verdadeiros gigantes E como que eles dizem Agora que a terra Devora os seus moradores Ora Há aqui uma contradição Não é um exagero E aí eles dizem mais Também vimos ali gigantes Os filhos de Anak São descendentes de gigantes E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também o éramos Aos seus olhos Nós éramos Dizem Aqueles dez espias Aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E as pessoas também nos viam As pessoas da terra Também nos viam dessa maneira Que pena Que visão mesquinha Que visão medíocre Eles veem cidades grandes Com suas enormes muralhas Portões grandes E bem trancados Eles veem os habitantes Daquela terra Como sendo verdadeiros gigantes Mas eles olham para si Para si mesmos E se veem como gafanhotos Sabe por quê? Porque na verdade Eles não olharam para Deus Eles ouvidaram o Senhor Eles se esqueceram do Senhor Que pena que muitas vezes Em nossas dificuldades Nós nos lembramos Do que nós deveríamos esquecer E a gente se esquece Daquilo que a gente Devia lembrar Eu não sei se você já ouviu Falar que Uma pedrinha sem Deus Pode se tornar uma montanha Mas uma montanha com Deus Torna-se uma pedrinha Estes homens Estavam totalmente pessimistas Porque eles estavam sem Deus O otimismo de Caleb E de Josué Era fruto do relacionamento Deles com Deus Eles também viram as muralhas Eles também viram Os grandes portões das cidades Eles também viram os gigantes Mas eles estavam Com seus olhos colocados No Senhor A confiança deles Estava posta em Deus Na promessa de Deus De que o Senhor Iria ajudá-los O Senhor iria ser a força deles Para a vitória Oh que pena Quando nós tiramos Nossos olhos do Senhor E então nós somos Esmagados Pela nossa própria incredulidade Pelo nosso próprio desânimo E a Bíblia diz Na sequência aqui No capítulo 14 Que o povo gritou Em alta voz O povo chorou O povo murmurou A dúvida levou A incredulidade A incredulidade levou A rebelião E aí a Bíblia diz Que eles diziam assim Seria melhor Se a gente tivesse morrido No Egito Porque que o Senhor Nos trouxe para essa terra E já estavam dizendo É melhor coisa A gente voltar para o Egito Que tristeza hein Que situação tão lamentável No meio do povo de Deus Mas Agora leia o capítulo 14 A partir do verso 5 Então Moisés e Arão Caíram sobre o seu rosto Perante a congregação Dos filhos de Israel Em outras palavras Moisés e Arão Se colocaram em atitude De oração Enquanto o povo Estava ali chorando Gritando Murmurando Já querendo voltar Para o Egito Moisés e Arão Dois homens de Deus Então eles se colocam Na presença do Senhor E começam a clamar Pela misericórdia do Senhor E agora entram em cena Josué e Caleb Está escrito assim E Josué filho de Num E Caleb filho de Jefoné Dentre os que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes Rasgaram as vestes Na cultura deles Era uma demonstração De um profundo pesar Eles rasgaram as suas vestes E eles falaram A toda a congregação Dos filhos de Israel Dizendo A terra pelo meio Da qual passamos A espiar É terra muitíssimo boa Se o Senhor Se agradar de nós Então nos fará Entrar nessa terra E nola dará Terra que mana Leite e mel Tão somente Não sejais rebeldes Contra o Senhor E não temais O povo dessa terra Porquanto como pão Os podemos devorar Retirou-se deles O seu amparo O Senhor é conosco Não temais Agora sim Entram em cena Dois homens Valorosos Homens de Deus E eles dizem Olha De fato a terra Que nós fomos espiar É muitíssimo boa E se o Senhor Se agradar de nós Ele vai nos dar A vitória Não sejais rebeldes Contra o Senhor O Senhor Disseram Josué e Caleb O Senhor É conosco Você percebe Se você analisar Aqui no capítulo 13 O relatório Dos dez espias Pessimistas Em momento nenhum Eles mencionam O nome do Senhor Porém Josué e Caleb Apesar de falarem Poucas palavras Por três vezes Eles se referem Ao Senhor E eu repito Eles dizem Se o Senhor Se agradar de nós Não sejais rebeldes Contra o Senhor O Senhor É conosco Não tem mais A força dos filhos De Deus Está no Senhor O Senhor É a nossa força O Senhor É a nossa vitória Você e eu Em todos os momentos Da vida Inclusive nos momentos Mais adversos Nos momentos Mais difíceis Pelos quais Todos nós passamos Nós temos que colocar Os nossos olhos É no Senhor Porque do Senhor É que vem a nossa inspiração Do Senhor É que vem A nossa força Quando Caleb e Josué Eles dizem assim Olha Não tem mais O povo dessa terra Porque como pão Os podemos devorar Lembra que Os espias pessimistas Disseram que aquela terra Devorava os seus moradores Pois agora Josué e Caleb Diz Nós é que vamos Devorá-los Devorá-los Como se devora o pão Em outras palavras Eles estavam dizendo assim Vai ser fácil a vitória Porque o Senhor Nos dará vitória O Senhor retirou Deles o seu amparo Josué e Caleb Todos os descendentes De Abraão Os filhos de Israel Eles sabiam Que os habitantes Daquela região Os cananeus Eles já tinham Enchido A medida Da sua iniquidade Deus agora Usaria o povo De Israel Para executar O seu juízo Sobre aquelas nações Ímpias e pagãs É por isso que Josué e Caleb Eles dizem Que Deus já havia Retirado deles O seu amparo O Senhor é conosco Não temais É como se eles Dissessem assim Olha Não duvidem Da capacidade do Senhor Não duvidem Do desejo Do Senhor De nos dar Essa terra Não duvidem Da promessa Que o Senhor Fez aos nossos Patriarcas Aos nossos Antepassados De que nós Viveríamos nessa terra Não duvidem Da promessa Do Senhor Porque o Senhor É fiel Outro dia Eu ouvi alguém Dizer assim Não diga Ao seu Deus O tamanho Do seu problema Diga ao seu problema O tamanho Do seu Deus Isso me faz Lembrar também O Salmo 60 Verso 12 Quando o salmista Diz assim Em Deus Faremos Proezas Porque ele mesmo Calca aos pés Os nossos adversários Observe Em Deus Diz o salmista Faremos Proezas Faremos coisas Impensáveis Inimagináveis Coisas Extraordinárias Em Deus Faremos Proezas Porque ele mesmo Ou seja O próprio Senhor Ele calca Os pés Dos nossos adversários O Senhor Derruba O Senhor Vence O Senhor Humilha Os nossos adversários Agora observe O salmista Diz Em Deus Faremos Proezas Ele mesmo Calca aos pés Dos nossos adversários Você sabe Existem muitas Motivações Feitas por aí Que tem o seu valor São interessantes Que trabalham Essa questão Da autoajuda Mas eu penso Que um dos problemas E talvez o maior problema Desses conceitos De autoajuda É a ideia De que Toda a solução Dos nossos problemas Está dentro De nós mesmos O próprio homem Encontra toda a solução Que precisa Para os seus problemas E ainda que Esses conceitos Como já disse De autoajuda Tenham o seu valor Aqui está O grande problema A grande questão É Muito mais Do que autoajuda A gente precisa A gente precisa De ajuda Do alto A gente precisa De ajuda De Deus Para resolvermos Nossos problemas Para vencermos Nossas batalhas Sim Nós próprios Temos nossa participação Temos nossa participação Porém a gente precisa De uma ajuda Que vem de fora E essa ajuda Vem do nosso Maravilhoso Deus A mesma adversidade A mesma adversidade Que derruba uns Levanta outros A mesma adversidade Que é razão Do fracasso Para uns É a razão Do sucesso De outros Tudo depende Da nossa reação Diante da adversidade Diante da crise Não sei se você já ouviu dizer Que o melhor sinônimo Para a palavra Crise É oportunidade Porque toda crise É uma grande oportunidade Da gente aprender Da gente amadurecer Da gente crescer As dificuldades Elas funcionam Como um teste Um teste Que coopera Para Desenvolver Nosso caráter E ao mesmo tempo Um teste Que revela Nosso caráter Além do mais Eu lhe digo Que as dificuldades Elas são Permitidas Permitidas por Deus Para que nós Possamos Conhecê-lo Talvez você tenha Assistido ao programa Anjos em Ação No último sábado À noite Ou a reprise Do domingo à tarde Que ocorreu aqui Na Novo Tempo Quatro horas de duração Um programa belíssimo Inspirador É possível É possível que você Tenha assistido E se você assistiu Você viu Testemunhos maravilhosos De gente Que nas dificuldades Nos seus problemas Nos seus sofrimentos Se encontraram com o Senhor Muitas vezes Deus permite as dificuldades Com esse propósito Para que nelas Nós o encontremos Para que nelas Nós possamos Conhecê-lo Eu gosto das palavras De Jó Que estão lá No seu livro O livro de Jó Capítulo 42 Verso 5 Jó É possível que você Conheça a história Deste homem Ele passou por muitas Adversidades Por muito sofrimento Foi um homem Que enfrentou Tremendas dificuldades Na vida Mas Deus reverteu Toda a situação O final da história De Jó É um final muito feliz E eu acho interessante Capítulo 42 Verso 5 Quando Jó diz assim Eu te conhecia De ouvir Mas agora Os meus olhos te veem É como se ele estivesse Dizendo assim Antes de passar Por todo esse sofrimento Eu sabia Quem era Deus Eu já havia ouvido Falar a respeito de Deus Eu tinha uma certa Confiança E uma certa experiência Com Deus Mas agora Depois de tudo Que eu passei Jó diz assim Eu te conhecia De ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Como que dizendo assim Agora eu te conheço Para valer Agora eu sei Quem o Senhor é Acredite Muitas vezes Deus permite Que passemos Por dificuldades Que tenhamos Alguma limitação Algum problema Na vida Não poucas vezes Deus permite Para que nós O conheçamos Para que nós Tenhamos uma experiência Pessoal com ele Que Deus lhe abençoe Que o Senhor Continue lhe guiando Ele fazendo Cada dia Mais crer nele Nem tudo Que a gente Pede para Deus Deus responde Como nós queremos Mas é tão lindo Quando a gente A despeito Das respostas de Deus Serem diferentes Daquilo que nós pedimos Nós continuamos Confiando nele Nós vamos ter o prazer De ouvir o Jefferson Pilar Cantar outra vez Preste bem atenção Na mensagem Dessa música Que tem se espalhado Pelo Brasil E tem alcançado E abençoado A vida de muitas pessoas Ouça essa música E eu já volto com você Eu não vi Um mar se abrir Eu não vi O coxa andar Também não vi Gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi O pão multiplicar Mas pela fé Que o justo viverá Muitos duvidam E zombam de mim Teu Deus não existe E não vai te ouvir Mas isso não vai Me abalar Pois a fé Não consiste No que posso ver Mas crer Que o impossível Vai acontecer Me ajude a crer E se o mar Não abrir E o faraó Me alcançar Eu não vou Desistir Não vou Duvidar E se o gigante Não cair Se a fornalha Me queimar Mesmo que eu morra Aqui Sei que amanhã Vou acordar Eu não vi O mar se abrir Eu não vi O coxa andar Também não vi O pão multiplicar Mas pela fé Que o justo viverá Muitos duvidam E zombam de mim Teu Deus não existe E não vai te ouvir Mas isso não vai Me abalar Pois a fé Não consiste No que posso ver Mas crer Que o impossível Vai acontecer Bem-aventurado Bem-aventurado Quem crer Sem ver E se o mar Não abrir E o faraó Me alcançar Eu não vou Desistir Não quero mais Duvidar E se o gigante Não cair Se a fornalha Me queimar Mesmo que eu morra Aqui Sei que amanhã Vou acordar Vem me ajudar A confiar Eu não consigo Senhor Prometo e minto Senhor Eu não aguento Mais confiar Em mim E se a doença Não curar E o emprego Não vingar E o filho Não voltar Mesmo se meu barco Naufragar Mesmo se minha empresa Afundar Não quero ser Autor suficiente Quero ser dependente De Ti Mas não consigo Senhor Pois vivo De constatação Não consigo Senhor Pois vivo Só de ilusão Vem me ajudar A confiar Mesmo se tudo Desapar Mesmo se a esposa Não voltar Mesmo se minha voz Acabar Mesmo que eu morra Sei que amanhã Papai vai me acordar Amém Essa música do Jefferson me faz lembrar um pensamento curtinho que diz assim Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Quantas vezes na vida a gente não entende por que o Senhor faz certas coisas, por que Ele deixa de fazer outras, por que Ele demora de agir em nossa visão. Não é assim? Quantas vezes a gente fica pensando por que Deus permite isso, por que permite aquilo, por que Deus não interfere, por que Deus não age. Hoje, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Vale a pena confiar no Senhor. Quando você estiver com a tendência de ficar assim meio incrédulo, cético, desanimado, abatido, então lembre-se disso, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. E eu quero ainda compartilhar um verso da Bíblia com você, antes da gente orar, Salmo 42, verso 5. Está escrito assim, O salmista está perguntando para si mesmo, diante da sua dificuldade, do seu problema, da sua limitação, da sua deficiência. Ele está perguntando para si mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louve a Deus mesmo no meio das suas dificuldades. E você me dirá, mas é possível, pastor? É possível. É assim mesmo. Quando você confia no Senhor, o Senhor coloca a sua paz no seu coração e mesmo no meio das lutas, a gente consegue louvar o nome do Senhor. O salmista diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Creia. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é o seu auxílio. Às vezes o Senhor parece ausente, não é? Mas creia. Mesmo que Ele se mantenha em silêncio, Ele nunca está ausente. Ele nunca está distante. Ainda que a mão de Deus seja invisível, essa mesma mão é invencível. Confie no Senhor. Coloque sua vida nas mãos desse Deus e creia. Com a bênção do Senhor, a gente supera as dificuldades. Com a bênção do Senhor, a gente vence, porque a vitória vem do Senhor. Deus te abençoe. Vamos para a frente. Vamos orar juntos. Pai querido, te peço, Senhor, por Tua graça, que a Tua bênção permaneça sobre todos nós. Todos que agora participamos num só pensamento dessa prece. Ó Deus, por Tua graça, Senhor, permanece conosco. Se há alguém sofrendo, Senhor, por alguma limitação, por alguma dificuldade, talvez por ter sido vítima de alguma enfermidade ou de um acidente, enfim, seja qual for o problema, que esse Teu filho ou Tua filha agora passa, eu te peço, ó Deus, conforta esse coração. Renova a esperança, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos com a certeza de que a vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica sempre a palavra, a santa palavra de Deus, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Este foi Além dos Fatos de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima quinta-feira. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto